aparelhada vão recorrer ao STF para, não recorre não faça nada, não só deixa todo mundo sabendo todo mundo sabe, o vídeo não vai ser divulgado, é melhor do que não, é melhor do que recorrer e passar mais vergonha passar mais vexame, né, porque vai recorrer ao STF parece piada, né gente parece piada, é que vamos dentro das quatro linhas os caras querem andar dentro das quatro linhas e eles andam das duas, das três das vinte, eles fazem regaço com todas as linhas, né, porque se a CPMI tem o poder de polícia a CPMI é como se fosse a polícia com um mandato, a CPMI é mais ou menos o seguinte, ó tô aqui com um mandato pra entrar na sua casa se você não abrir a porta a gente vai enfiar o pé a CPMI tem esse poder e por que não faz? porque vai pedir ao STF vai pedir as imagens ao camarada aí que tá aparecendo na sua tela, né vai pedir uai e o poder de polícia que a CPI tem? não tem que pedir é uma CPI se pediu né, você pede não tem como a pessoa negar pediu tem que negar não tem como negar gente tá, ó eu vou querer o vídeo tal ah, não vou dar não existe isso tem que dar o vídeo mas não vai dar, né não vai dar porque provavelmente vai ter provas lá que incriminam porque senão não iria esconder gente se eu quero esconder uma coisa é porque tem algo lá que vai incriminar alguma pessoa, né S é o fato e ninguém consegue fugir dele a verdade é essa a verdade veio à tona só não tem como provar a verdade tá aí tem prova lá dentro desse vídeo só não vai ter como provar porque o vídeo não vai ser liberado porque eles vão pedir para o S tchau tchau tchau